Alô, Nação Rubro Negra! Chegou a hora da decisão! A Recopa Exclusividade do Dazon começa a ser decidida nos seus 90 minutos finais agora. O Flamengo buscando um título inédito nesse jogo onde não há gol qualificado. Tivemos empate 2x2 no primeiro jogo disputado em Quito na última quarta-feira. E hoje, portanto, apenas uma vitória simples. Basta para que o Flamengo conquiste o título da Recopa. Uma das poucas conquistas sul-americanas que o Flamengo ainda não tem. Recopa que é a disputa entre o campeão da Copa Libertadores e também o campeão da Copa Sul-Americana. O Mengão que derrotou o River Plate, levantou a taça da Libertadores. Em novembro do ano passado, no mesmo mês, a equipe do Independiente Del Valle passou pelo Colom e foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2019. O primeiro título internacional da equipe do Equador. É decisão no Dazon. Vem com a gente! Felipe Luiz manda para Gabigol. A posição é legal. Lá vem o 9. Gabigol bateu para o gol. Pega e volta a defender o Pinos. Demorou um pouquinho a marcação, mas tinha impedimento na jogada. Preparou o cruzamento. Passou pelo Pedro. Passou também pelo Arrascaeta. Felipe Luiz para Gabigol de primeira. Mete na frente. Gerson dominou. Ele e o goleiro. Gerson está sem ângulo agora. O goleiro Pinos cercou. Gerson recuou. Gabigol salva o zagueiro Segovia. Gabigol vai para brigar com o Segovia. Olha o que ele fez. Tocou na trave. Gabigol! Gol! Do Flamengo! Gabigol! Com assistência do zagueiro Segovia. Deu no meio do Beder Caicedo. Uma falta muito dura. Claro que o Arão não tinha intenção de fazer isso. Mas um vermelho não seria nenhum exagero aí. Ele tira o amarelo e dá o vermelho. Ele contra Schunke. Lá vem Gabigol. Abrindo o caminho de Canhota. Vai soltar a bomba! Pinos defende! Bola no canto com o endereço. Que jogada do Gabigol, Rafa! Thiago Maia dando combate, correndo. Bola metida para Santos. Ela vai no contrapé do Diego Alves e sai. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos. Pelos próximos 45 minutos mais acréscimos. Tenta o passe e a bola chega na frente. Olha o gol de empate. Salva, Diego Alves! Que defesa monumental do goleiro do Flamengo. Faravelli estava cara a cara com o goleiro. Invade Gabigol. Rolou para o meio. Gerson! É do Coringa do Mengão! Gerson! O Flamengo amplia! Para cima do Preciado. Pedalou, puxou para Canhota. Pinos manda para escanteio. E agora a falta do Cabeça, que leva o cartão amarelo. Mais um para a equipe do Independiente Del Valle. Ele está tirando o amarelo. E manda o Cabeça para fora! Para Vitinho! Para a consagração! Ele perde a passada. Rola para Gerson. Ajeitou. Vapo! Gol! Vapo! Gerson! O Coringa do Mengão guarda o segundo dele no jogo! Gerson para levantar a taça para o Mengão! 3! Flamengo 0! Independiente Del Valle! Balão do Rafinha acabou! Para ficar marcado na história! A nação em festa! O Flamengo é campeão da Recopa 2020!